O Ronaldo tá muito de boa hoje, hein? Tem que precisar de trabalhar? É difícil, hein? Dez! Cai, pô! Olha quantinho! Ah, tchau! Vou segurar de ao roxo aqui O que é o roxo? Que bate um vento aqui nos amigos, cara. Ontem eu fui de jaqueta lá, não passei calor, eu tirei a jaqueta. Tá bom? Deu? Só fisa agora. Pessoal, da redrada, mais nada. Que vai ter um papo. Oitenta milhões e sessenta por milímetros do mundo. E agora a gente tá ligando o chá. Eles não estão no esporte, né? Na cara de cabelo. Eu falo a vocês que não vou ter pecado uma vez que eu passava em vocês. Eu não sei a pessoa que eu vou ter uma pessoa para chamar de vocês. Eu tenho uma situação errada com vocês. Eu tenho que falar com a gente com um pouco de chance. Boa sorte Na verdade é aquela rede quadrada Só que caiu o fio É que é daquela quadrada Caiu o fio dela lá de cima Arruma no outro dia Da próxima no campeonato Se eu quiser fazer com quatro séries Dá pra se multiplicar dois Duas por cada séries Aí vem com o cabelo lá Vamos ficar só um fio Raza o que? 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 Trazer o cachorro quente pra vender Raza o que? Eu tava ali Você não barbear a cama Raza sete quilô para cada E aqui só ia dois Aí você é baile eender Aí você vai em toda Você blends suporte que não Lembra? O Gordão lá é 10 O Gordão, o Gordão, o Gordão, o Gordão, o Gordão. O Gordão, o Gordão. O Gordão, o Gordão, o Gordão. 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 O Gordão. O Gordão, 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 o Gordão. O Gordão. O Gordão, o Gordão. O Gordão, o Gordão. O Gordão, o Gordão. O Gordão. O Gordão. O Gordão. O Gordão, o Gordão. O Gordão. O Gordão, o Gordão. 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 O Gordão.